Um ano e meio de governo não se mede só em gráficos, mas em responsabilidade. O governo cortou gastos com servidores comissionados e publicidade e mesmo pagando as dívidas da gestão anterior, contratou mais policiais e bombeiros e criou o Batalhão de Fronteira para diminuir a entrada de armas e drogas no Estado. Ainda não fizemos tudo, mas por você temos a motivação para fazer mais. Acre. Visão de futuro. Governo de todos. Governo de todos.